Oi pessoal, bem-vindos ao canal Quanto Custa o Rolê. O meu nome é Isabela e o nosso rolê hoje é aqui na cidade de Americana, que fica no interior de São Paulo. Nós viemos conhecer o Parque Aymaracá, que é um parque bem interessante porque ele cultiva muito a preservação da natureza e procura conscientizar as pessoas a necessidade e a importância desse cuidado. Então tem muitas atividades físicas para fazer aqui, atividades ao ar livre, tem arvorismo, tem tirolesa, dá para pescar, dá para andar a cavalo. E a gente vai explorar bastante desse espaço aqui e vamos mostrar tudo para vocês. Então bora com a gente curtir esse rolê. Mas antes, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar aquele like, aquele joguinha maroto que ajuda a gente a dar uma engajada. Compartilhe também os nossos vídeos e nos siga nas redes sociais. Vai estar tudo aqui na descrição do vídeo, inclusive o endereço do parque. E a gente vai se inscrever no nosso canal e se inscrever no nosso canal. E aí Nós pedimos arroz, feijão. A gente pediu uma porção de linguiça e uma salada simples. E é tudo vendido separadamente. Então, por exemplo, a porção tem um custo de R$35,00. Dependendo da porção, a porção que você for escolher. A porção do arroz também tem custo, a porção do feijão também tem custo. Não é um prato montável, sabe? O único prato montável que eu vi foi filé de tilápia, a parmegiana. E aí vinha com arroz e fritas de ouro. Mas no caso, o que a gente fez aqui foi pedir tudo separadamente. O que a gente fez aqui foi filé de tilápia, o que a gente fez aqui foi filé de tilápia. A gente está andando aqui no parque. É um barco, tem um espaço todo verde. E uma coisa bem interessante é que antes de ser o parque Aymaratá, aqui era uma fazenda que se chamava Fazenda Santo Antônio. Então, os donos daqui, os proprietários desse local, eles amadureceram durante muito tempo a ideia de preservar a natureza daqui e enriquecer também o local, né? Então, hoje é o parque Aymaratá, que tem várias coisas assim para fazer. Dá para observar aves, dá para andar a cavalo, dá para pescar. Tem muita coisa para fazer mesmo. E tem a área de restaurante também. Assim que você entra no parque, você já se depara com a área de restaurante. E aí você pode fazer o pedido da comida e depois descer para comer... Depois descer para comer, não. Depois descer para andar no parque. E a gente está aqui olhando a tirolesa. O pessoal está aqui por cima de mim descendo, né? E a tirolesa, ela tem 240 metros de altura. O valor dela é de R$25. E aqui em Americana, esse é o único lugar que dá para andar de tirolesa e também dá para fazer arborismo. Então, é um lugar bastante assim, exclusivo aqui para a região para poder fazer essas atividades. Olha só que coisa legal, gente. A gente está chegando aqui perto do rio, que é o rio Piracicaba. E o rio Piracicaba, para quem não sabe, ele também ajuda a abastecer as cidades de Campinas e uma parte da grande São Paulo, né? Da capital de São Paulo. E é um rio muito importante aqui, né? E aqui a gente está bem na nascente do rio. Ele nasce aqui em Americana. Então, a gente vai dar uma olhadinha. Mas é muito legal a gente poder ter esse contato. Então, bora lá ver. E aqui é só um cantinho para observar mesmo. Nossa, está bem cheio ele, né? Para variar, eu e a Isa entramos em outra trilha. É, toda vez que a gente vai em um parque, eu não sei o que acontece, a gente acaba terminando numa trilha. Parece que é algo que puxa a gente, sabe? Não sabemos onde termina. Não sabemos se tem lugar que termina. Qualquer coisa a gente volta. Qualquer coisa a gente manda um sinal de fumaça para salvarem a gente. Ah, que gracinha a brabuleta. A brabuleta. Ah, e aqui tem risco de carrapato. Então, a gente também tem que tomar esse cuidado. Ah, aqui é a parte de arvorismo. Aqui no parque também tem um arvorismo infantil, que é só para as crianças poderem se divertir. É mais tranquilo, né? É, é bem mais tranquilo. Tem um custo de 30 reais. Então, dá para você trazer seu filho, sua filha, e deixar ali andando nas árvores, e você aproveitar alguma outra coisa, ou ficar olhando e filmando também. Mas também tem para adultos. E a gente está bem aqui na parte de arvorismo para adultos, que fica meio que numa entrada de uma trilha, sabe? Uiu! 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 E aqui, gente, atrás de mim tem um playground para crianças. E também dá para ver o povo passando aqui na tirolesa. Não sei se no vídeo vai pegar, mas o povo desce por aqui. E também, gente, uma coisa mais importante, é que tem um custo para entrar aqui. Então, o valor por pessoa é de 2 reais. E pelo que eu entendi, você pega uma comanda. Então, você consome o que tem para consumir no parque, e só na saída que você paga esse valor. E eu estou vendo uma galerinha se aglomerando ali na minha frente. Parece que tem umas cabras, esses bichinhos. E eu vou dar uma olhadinha e vou mostrar para vocês. E aí, você tem um cara de larga, e aí, você manda a cabra e não fica aqui, e aí, você toma um maniac? E aí, você tem um problema e aí. E aí, você já smallhowzinho. Ó! Eu vou comer. acabei de dar a comidinha na boca de cabras a coisa mais fofa só ouviu o pessoal falando ai se eu tivesse um desse eu não matava não eu criava e ela deixou passar a mão nela também gente tem abelha aqui ai gente como vocês estão nós voltamos aqui para falar um pouco mais sobre como foi a nossa experiência no parque aimaratá que fica em americana lembrando que eu vou deixar o site do parque na descrição do vídeo onde vocês vão poder conferir com mais detalhes os valores também as atividades que vocês podem exercer no parque e o valor de entrada também então me conta um pouquinho sobre a história do parque dá para conferir é bem bacana falando sobre o parque assim que você entra nele você já consegue se deparar com a torre da tirolesa é uma torre bem alta 240 metros de altura e nessa torre também dá para você fazer aquela escalada e também tem um rapel que dá para praticar ali então a gente entra pelo restaurante e aí já dá de cara com a tirolesa que está bem do lado do restaurante e falando sobre os custos lá cobra por pessoa para entrar então a gente paga o valor de 2 reais e assim que você entra no parque eles te dão uma comanda onde você pode consumir as coisas lá dentro do parque que vão ser cobradas nessa comanda que você paga quando você vai sair então o valor de 2 reais ele já está inserido nessa comanda antes de entrar a gente fica numa filinha e o pessoal pergunta o grupo de pessoas que está com você e aí põe tudo numa comanda só pelo menos com a gente foi desse jeito e as pessoas que eu vi também foi desse jeito quando a gente foi nós fomos num dia de feriado então estava bem cheio não sei se eles se organizam dessa maneira todos os finais de semana né mas pelo menos quando a gente foi lá foi dessa forma e foi bem de boa é não tem erro assim tudo que você vai consumindo você quer comprar ali é tranquilo passa na comanda e na saída você paga e eles aceitam como forma de pagamento débito crédito dinheiro é se não me engano pix também mas não passa um velho e sobre o centro de aventura que é o lugar onde você faz todas as atividades que envolve a natureza que envolve o ar livre eu vou pegar aqui alguns custos não são todos tá eu vou deixar na descrição do vídeo o site então se vocês querem conferir no detalhe vocês entram lá mas a escalada e o rapel que tem lá custa 15 reais cada a tirolesa que foi que eu fui custa 25 e eles também tem um arborismo infantil que custa 30 reais mas também tem um arborismo para adulto que a gente viu que fica numa trilha e aí tem que dar uma olhadinha lá no site quanto é que custa também dá pra andar a cavalo lá mas é só no dia de domingo especificamente que dá pra andar a cavalo dá pra andar a charrete dá pra andar de pônei e é o valor de 15 reais e o da charrete e é de 25 eu tô pegando uma colina aqui porque é muito muito número eu não consigo deparar assim de cor e as atividades lá do centro de aventura elas só funcionam nos finais de semana e nos feriados isso é muito importante então se vocês forem lá durante a semana caso o parque esteja aberto não vai dar pra fazer as atividades do centro de aventura então é muito importante vocês focar em ir nos finais de semana e quem quer andar a cavalo é especificamente no domingo lá também gente tem o pesqueiro o pesqueiro ele possui 3 tanques cada tanque tem o seu valor e é naquele esquema de pescar e soltar a gente viu algumas pessoas pescando lá naquele momento e foi bem legal o pessoal tirava o peixe com uma rede e jogava ele de volta foi bem bonitinho eu não vi ninguém consumindo acredito que seja uma regra do parque mesmo então é só pescar e devolver e continuar pescando de novo e sobre a comida quando a gente chegou lá eu cheguei morrendo de fome então a gente já foi logo comer e a comida é muito boa eu pelo menos gostei bastante lá o menu eles cobram as porções individualmente ou seja você vai pedir uma porção de arroz tem lá o seu valor a porção de feijão tem lá o seu valor tem alguns pratos que tem incluso algum acompanhamento como por exemplo o arroz ou as fritas mas não são todos então quando a gente foi eu pedi as porções individualmente mesmo porque os pratos que eu vi que estavam mais montados não me interessaram muito na hora nem não não era o que eu tava afim de comer mas a comida é muito boa e o restaurante ele fica bem localizado então quando você olha assim pela janela é uma vista maravilhosa uma vista bem panorâmica ali do parque então dá pra ver os tanques de pesca dá pra ver a tirolesa o pessoal descendo aquela paisagem toda verde manitona é bem assim vibe de sítio sabe bem vibe de fazendona assim é bem gostoso e eu quero deixar o OBS aqui uma observação a gente não focou em mostrar tudo que tinha lá por que? dentro do parque tem várias empresas então teria que pedir a permissão pra essas empresas individualmente pra conseguir gravar lá então por exemplo tem um espaço lá que só tem muda de planta é bem bonitinho eu até pensei em procurar alguém ali daquela empresa pra poder pedir a permissão pra gravar mas eu não encontrei ninguém então foi por essas razões que a gente acabou não mostrando todas as atividades que o parque possui mas como eu falei dá pra vocês verem pelo site tudo que eles tem disponível é bem fácil assim de você entender e eles também deixam bem claro ali os horários onde tá tudo ocorrendo e como você pode entrar em contato também caso você deseja fazer algum tipo de agendamento pra alguma atividade que tem lá e agora quanto custou esse rolê? ao todo nós gastamos R$106,70 lembrando que é um gasto pra duas pessoas tá? então dividindo fica mais barato mas ao todo a gente gastou R$106 e o nosso maior gasto foi com a comida porque a gente comeu bastante mesmo se você vai lá só pra curtir as atividades dependendo do que você fizer acredito que vai sair mais em conta mas assim vai depender muito do que você tá afim de comer do que você tá afim de curtir lá então é um gasto que vai variar lá a gente só comeu a gente fez a tirolesa a gente andou pelo espaço e a gente acabou gastando mais de R$100 mas valeu a pena eu gostei bastante foi uma experiência bem legal e lembrando também que naquela região americana é o único lugar onde você consegue é andar de tirolesa e onde também tem uma atividade bacana que é o arborismo então é um espaço muito legal e você percebe que eles focam bastante em conservar a natureza como ela é um outro ponto muito bacana é você poder ver o rio Piracicaba passando por ali também e é isso gente, espero que vocês tenham gostado do nosso rolê não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de deixar aquele like porque ajuda muito no engajamento, ajuda muito a ter os nossos vídeos divulgados por aí pelo YouTube também comenta aqui embaixo lugares que vocês gostariam de nos ver visitando vocês gostariam de ver quanto é que vai custar e nos sigam nas redes sociais porque também é muito importante beijinhos pra vocês e até o próximo rolê